Vamos lá pessoal, como conectar USB no MyLink 1 para assistir vídeos e ouvir músicas e como você mudar para o rádio quando você está usando USB e você precisa de mudar para ouvir rádio, ok? Vamos lá, com o MyLink ligado, se você já conectar USB, ó, a entrada USB, vamos conectar aqui drive, ó, conectou, ele já vai reconhecer automático, já leu, já foi para aqui para o vídeo, ok? No meu tem vídeo, se você quiser mudar, se você tiver ouvindo música pelo USB, e você quiser colocar na função de rádio, você vai fazer o seguinte, você vai voltar aqui nessa setinha e vai clicar em áudio, ok? Entenderam? Está no rádio e o USB já está conectado e você quer assistir seus vídeos, você vai fazer o seguinte, voltar, você vai em foto e vídeo, ok? Foto e vídeo, pronto? Voltou no USB, ok? Quando você desligar o carro ou desligar a central, ele vai voltar na função que estava. Deixa eu desligar aqui a chave. Só para mostrar para vocês, vamos lá. Esperando ele ligar. Isso, agora vamos. Liga o MyLink. E ele voltou de novo no lugar que parou. Vamos agora desligar, se você desligar o carro com ele nessa função. Desligou. Abriu a porta. Fechou a porta. Vamos desligar o carro. Viram? Voltou na mesma função, na mesma música e no mesmo tempo, né? Se você vier aqui, ó. Aqui. E no seu pendrive tiver foto e vídeos, você vai mudar aqui, ó. Aqui ele vai estar azulzinho. Está azulzinho aqui no filme porque só tem vídeo. Se ele tivesse foto, ele estaria azulzinho aqui também no USB foto. E era você apertar aqui e ele já ia para a função de foto. Ok? Volta. De novo, recapitulando. Volta. Ele vai cair nessa página aqui inicial. Você vai em foto e vídeo. Foi para o USB. O pendrive. Quer voltar para a rádio? Volta. Vai em áudio. E aqui está a rádio. Volta. Foto e vídeo. Vai para o USB. Volta. Áudio. Vai para a rádio. Entenderam? Era só isso por enquanto, pessoal. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Ok? Valeu. Até mais. É.